Fui desafiado pela Red Bull Fala pessoal do Aero, tudo bem? Vocês lembram no começo do ano de 2023 quando um piloto resolveu pousar um avião lá no heliponto do Burj Al Arabi, aquele hotel famoso de Dubai? Então, isso foi um feito da Red Bull O piloto, o Lucas Chespiela, conseguiu pousar o seu Cubicrafter naquele heliponto, pela primeira vez um avião pousou num heliponto elevado Eu fiquei sabendo que a Red Bull gosta das maluquices que a gente faz aqui no simulador de voo como pousar um 747 ou um AN-225 no Santos Dumont coisas do tipo E isso acabou chamando a atenção deles e eles mandaram um desafio Olha só que legal Recebi aqui, ó Mais gain, menos over E é uma cartinha que eles mandaram assim, ó Olá, Fernando Temos pra você um desafio maior do que pousar um Boeing 747 no Santos Dumont Em março, o nosso piloto, o Lucas Chespiela, pousou um avião no heliponto do Burj Al Arabi, em Dubai E a gente te desafia a tentar repetir essa missão na nova DLC Bullseye Landing disponível no Flight Simulator E aí, top encarar mais essa? Não esquece de compartilhar com a gente Abraços, equipe Red Bull Bom, ser desafiado pela Red Bull é demais e uma honra muito grande E é claro que eu aceitei o desafio E eu tô aqui agora com o Flight Simulator aberto Nessa missão, a Bullseye Landing Ou seja, você que tem o Flight Simulator, se fizer a atualização Já vai receber aqui, ó, essa missão pra você tentar em casa também Pousar o avião, o Cup Crafters, aqui no heliponto do Burj Al Arabi E aí, vamos lá? Eu acho que eu vou abrir esse aqui pra já dar aquela força Já que eles falam que dá asas, né? E que vê o que vai sair desse desafio Como sempre, como todos os vídeos de desafios aqui Não fiz a missão antes Essa vai ser a primeira vez que eu vou tentar abrir essa missão E vamos ver como é que vai ser esse desafio Pra fazer o desafio, eu escolhi esse equipamento aqui É o manche, né, pro caça Que tem aqui o manche na mão direita E a manete na mão esquerda Que é a mesma configuração do Cup Crafters Vai ficar ruim eu pilotar aqui em cima Então eu vou fazer um negócio diferente Eu vou encaixar aqui Até eu ter a minha configuração final do simulador de voo, né Nossa configuração pronta Encaixando aqui pra eu ficar com o movimento bem próximo do que é o avião Que é o manche aqui no meio das pernas mesmo E a manete de potência desse jeito Pedais na posição também E agora é partir pro desafio e ver o que vai acontecer Logo que você abre o Flight Simulator Na tela inicial Já tem o desafio aqui, ó Do Bullseye Landing Olha só que legal Clicou nele Ele já te dá mais ou menos um briefingzinho do que que é, né Então tocar o mais próximo possível Do centro do heliponto aqui da Burj Al Arabi Esse heliponto tá a uma altitude de 728 pés E tem 7 nós de vento constante Vindo de 33 graus Lembrando o seguinte Eu tô fazendo esse desafio Nunca tendo pilotado esse avião na vida Nunca tentado isso daqui O Luke Chespiela foi um tempão de preparação Inclusive se você quiser ver mais detalhes sobre essa história A gente fez o vídeo Quando isso aconteceu Explicando como é que foi essa façanha do Luke Uma coisa que eu lembro importante Vendo o vídeo do Luke Ele recolhe os flaps rapidamente Assim que ele toca o heliponto E aí, será que eu consigo? Já escreve aí nos comentários o que que você acha Se vai dar certo ou não Se você tiver os Flight Simulator e quiser fazer Posta lá no Instagram também Se você conseguiu ou não essa façanha Então vamos lá Ai, ai Vamos ver o que vai sair disso aqui A gente chega bem próximo da velocidade de stall Ele já começa o desafio na posição Não precisa decolar nada É só a parte final mesmo do negócio Cara, a definição de altura e profundidade aqui Vai me ferrar como sempre acontece, né Eu não tenho muita noção de profundidade no simulador Tentativa 1 não deu certo Vamos de novo Vamos lá, segunda tentativa Vamos ver o que que vai dar Eu já tô full flap aqui Se eu olhar de fora Ele já fica próximo ali do pré-stall É difícil definir a altura do avião, né Em relação ao heliponto, né Tem que chegar muito no limite da velocidade Eu tô alinhado aqui, ó 36 graus de proa E o vento 33 graus Então, vindo de 33 graus Tá bem de proa o vento Isso ajuda, mas é um vento fraco Então não faz tanta diferença assim Vou tentar chegar aqui com a altura certa Pra tocar o mais próximo possível Do início do heliponto E tentar frear Fazer o que o Luke fez quando ele tocou Ah, quebrei Vamos pra terceira tentativa Cara, não é fácil parar em cima do heliponto Vou tentar mais uma vez assim Depois eu começo a missão de novo Eu vou fazer um pouco diferente agora Tentando entender qual que é o stall real dele aqui Porque pelo velocímetro ele não tá entrando em stall E tentar chegar mais devagar ainda Fiz um circuito de tráfego aqui no heliponto agora Vendo ali a velocidade Tá baixando de 40 nós 38 E ele tá mantendo o voo Não tá apitando buzina de stall Eu não sei se esse avião tem buzina de stall Mas vamos até onde ele começar a querer perder a sustentação Já tô sentindo um pouquinho o voo no pré-stall 28 nós e o bicho tá mantendo 27 nós agora Com 7 nós de vento de proa Eu tô me deslocando em relação ao solo A 20 nós Será que essa missão não deixa o avião estolar? Aí fica fácil demais, né? Eu parar o avião praticamente nem um helicóptero Agora estolou Vamos lá Já perdi as contas de quantas tentativas eu tô fazendo aqui Mas eu vou mudar um esquema agora Ó, tá vendo aqui, ó Ele tá escrito Stall speed flaps up 29 nós Com o full flap Isso daí baixou pra 24 nós Então vai ficar um pouco mais fácil agora Se eu conseguir pelo menos ver aonde eu vou pousar Bom, eu tava aqui tentando entender como é que é o negócio É claro que quando vai fazer uma operação Numa situação tão restrita como essa O piloto ele vai pegar várias referências Aqui no simulador não é diferente Então eu vou configurar Olhando mais de cima o painel Eu consigo ter uma visão melhor aqui, ó E eu vou tentar encaixar o heliponto Aqui no meio, ó Entre a bússola e o nariz do avião Fazer toda a aproximação no pré-stall 24 nós Com o full flap O avião fica até meio bobo aqui, ó Tá vendo que o heliponto ele tá nessa minha mira Eu criei essa mira aqui, ó Esses macetes Só você tentando várias vezes Ou procurando alguém na internet Que já fez o desafio antes de você Tem que ser muito no limite da velocidade É o pré-stall exato ali E eu vou tentar fazer o que ele fez do flap Assim que ele tocar Ele recolheu o flap Consegui! Fiquei no limite Mas eu consegui Ah, deu certo Deu certo Depois de várias tentativas Eu usei 396 polegadas de distância Tenho certeza que tem gente que conseguiu muito menos do que isso Mas teria que ficar o dia todo aqui Fazendo essa tentativa Você vê que eu parei ali ainda Na bordinha branca Já pra cair do heliponto Mas deu certo Tá aí o desafio feito Essa ideia de subir um pouco a visão do painel E manter o heliponto no visual Naquela milha que eu criei Entre a bússola e o nariz do avião Funcionou Tirei motor Já entrei no stall em cima Tocou Recolhe flap Pra ele assentar melhor no chão E freio total E é isso aí Fiz o desafio Muito obrigado ao Red Bull Por ter mandado esse desafio pra gente Tá aí E queremos mais desafios aí com a Red Bull Então podem mandar que a gente vai fazer E é isso Fica o desafio agora pra você Que tá assistindo esse vídeo Lá no Flight Simulator E fazer Mostrar Qual que vai ser a sua distância de pouso A minha foi 396 polegadas E marca a gente lá No Instagram também Quando você fizer esse desafio É isso aí Valeu Se você gostou do pouso Bem mais ou menos Que eu fiz aqui Escreve aí nos comentários Não deixa de curtir E compartilhar E não deixa de ir lá Assistir o nosso vídeo Com toda essa história aqui Do Luke Chespiela Com a Red Bull Com esse feito real Isso aconteceu de verdade Mas é claro que o cara Tem muito mais horas de voo Muito mais treinamento Isso aqui foi feito Acho que se não me engano Foram um ou dois anos De treinamento Até ele fazer isso de verdade É isso aí Valeu Até o próximo vídeo